A gente começa essa edição falando sobre o coronavírus pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde declarou agora há pouco o estado de pandemia sobre a doença. Aqui no Brasil, o governo vai baixar uma resolução determinando que os planos de saúde assumam os custos dos testes de coronavírus. O segundo caso foi no Distrito Federal, foi confirmado depois que a Justiça obrigou o marido de uma primeira paciente infectada a fazer o exame. Agora a gente está em imagem ao vivo da coletiva da Organização Mundial da Saúde onde está, então, reafirmando esta condição de pandemia por conta do coronavírus em todo o mundo. A gente relembra que pelo menos 35 casos já foram confirmados de coronavírus aqui no Brasil. Então, a Organização Mundial da Saúde está aí reforçando que há um caso, sim, de pandemia por conta do coronavírus, que é sem dúvida o assunto do momento, né? Em rodas de conversas, grupos de WhatsApp, noticiário, todo mundo falando sobre isso. E em muitos lugares a preocupação é tamanha que as máscaras para cobrir os rostos são disputadas a tapa nas farmácias. Aqui no Brasil não chega a tanto, né? A gente não vê muitas pessoas na rua usando essas máscaras, mas algumas pessoas querem se precaver, né? E acabam comprando máscaras, álcool gel, e isso acaba diminuindo os estoques nas farmácias, supermercados. Por enquanto, essa é uma situação de controle aqui no Brasil. Por enquanto, a situação está controlada, mas a Organização Mundial da Saúde está decretando, então, uma pandemia em todo o mundo por conta do coronavírus. Então, pelo mundo, qualquer pessoa que chegar a Pequim, por exemplo, vinda do exterior, deverá passar por uma quarentena obrigatória de 15 dias. São os países tomando as suas iniciativas aí para conter esse surto. O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura da cidade no momento em que os casos importados do novo coronavírus aumentaram na capital da China. Até o momento, a medida era aplicada apenas as pessoas procedentes de países gravemente afetados pela epidemia, que antes era a Coreia do Sul, o Irã, Itália ou o Japão. Mas, diante do avanço acelerado da Covid-19 e o aumento dos casos importados, a Prefeitura decidiu intensificar e ampliar as medidas de precaução. Precaução, aliás. Hoje, as autoridades municipais anunciaram seis novos casos de contágios pelo exterior. São cinco pessoas procedentes da Itália e um dos Estados Unidos. Nesse caso, a gente está falando da China, né? Mas, aqui no Brasil, também há essa preocupação em relação a quem vem de áreas com proliferação maior, como é o caso do norte da Itália, por exemplo. As pessoas que estão vindo direto do norte da Itália, estão aí passando por uma triagem, estão sendo monitoradas. E, se caso elas tiverem algum tipo de sintoma que são parecidos com o da gripe, elas acabam sendo orientadas pela saúde aqui do Brasil e são monitoradas para saber se não tem o coronavírus. Agora, se o caso fica ainda mais grave, esses sintomas ficam mais acentuados, é preocupante. Então, elas acabam fazendo esses exames que agora têm que ser obrigatórios também pelos planos de saúde. A pessoa faz o exame e vai ser detectado se ela tem o coronavírus ou não. Até o momento, eu volto a dizer que nós estamos com pelo menos 35 casos confirmados do coronavírus aqui no Brasil. A insegurança e comoção têm tomado conta das pessoas. Na Austrália, por exemplo, o medo do coronavírus acabou em briga em um vagão de trem após uma mulher tossir. As pessoas estão começando a ficar desesperadas, né? Por conta disso aí. Porque o coronavírus é como a gripe. Ela é transmitida pelo ar, pelas gotículas da saliva, né? Até mesmo pelo aperto de mão. Se a gente não higienizar direito as mãos, lavar o rosto frequentemente, são essas as recomendações. A gente pode acabar contraindo esse tipo de vírus que é parecido... A transmissão é parecida com o vírus comum da gripe, né? Então, aqui no Brasil, o preço da máscara que as pessoas estão procurando aí para comprar subiu mais de 500%, porque muitas pessoas estão procurando, então os estoques estão baixando, então os preços estão subindo. Para especialistas, a melhor maneira de combater esse medo que toma a população mundial com o avanço da epidemia está na informação. Então, se informe direitinho, faça os procedimentos que são de acordo com os órgãos legais, né? Os órgãos, as autoridades oficiais da saúde, né? Para que você possa fazer essa prevenção e não ter aí, ficar exposto à contaminação do coronavírus. E ao redor do mundo, o novo coronavírus já foi registrado em 114 países. O número de infectados chega a 118 mil, é isso? 118 mil com 4.292 mortes. Essa é uma taxa de letalidade aí de 3,62%. É muito grave essa situação. Volto a dizer, nós estamos com imagem ao vivo aí da Organização Mundial da Saúde que acaba de decretar a pandemia, pandemia no mundo todo por conta da proliferação aí do coronavírus. A China, ela continua a ser o país com o maior número de casos. São 81 mil, embora mais de 61 mil pacientes já tenham sido curados dessa doença. Na Itália, como eu disse, 10 mil pessoas foram confirmadas aí com o novo coronavírus. Lá também é uma situação bem complicada. O governo italiano também está fazendo as suas ações para conter esse surto do coronavírus por lá. E é o segundo país, inclusive, do mundo com o maior número de casos. O diretor-geral da OMS acrescentou que apenas analisar o número de casos de covid-19 e o número de países afetados não conta toda essa história. Então, o pessoal está fazendo toda essa triagem para saber como combater e como prevenir que esse número de contaminados aumente ainda mais. Porque o coronavírus, o covid-19, acaba sendo espalhado muito facilmente pelas pessoas. Para se ter uma comparação, por exemplo, o ebola, que apareceu pela primeira vez em 1976, causou uma grave epidemia entre 2014 e 2016 nos países africanos de Guiné, Serra Leoa e Libéria, matando 11.300 pessoas no período. De acordo com dados aí da OMS, a taxa média de mortalidade causada pela doença é de 50%, isso no caso do ebola, né? Tendo variado de 25% a 90% em surtos passados. Então, existe sim esse medo da população de que doenças como esta acabem se repetindo esses números absurdos de mortes, como já vem acontecendo por causa do coronavírus. Desde que foi descoberto o ebola, por exemplo, causou a morte de 12.913 pessoas no mundo inteiro. Então, esse surto que está acontecendo agora desse novo coronavírus, o covid-19, causa um alarme, assim, nas autoridades de saúde em todo o mundo. Porque as pessoas não sabem, às vezes, se tem o coronavírus, às vezes, raramente, eles não se manifestam, você acaba não tendo os sintomas recorrentes, como se fosse uma gripe, né? Tossir, coriza, né? Mal-estar. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que tem o coronavírus, acaba passando para outras pessoas, como aconteceu no primeiro caso que nós tivemos aqui no Brasil, né? Onde um homem, se eu não me engano, ele voltou da Itália, acabou tendo ali um almoço, um jantar, né? Uma reunião com mais de 30 pessoas, e ele não sabia que tinha o vírus. E essas pessoas acabam sendo monitoradas pelas agências de saúde para que não possa ter mais o aumento do coronavírus na população brasileira. A ministra da Saúde do Reino Unido, por exemplo, ela está em isolamento domiciliar, depois que ela foi diagnosticada com o coronavírus. É, Nadine Dorries disse que tomou todas as precauções assim que soube do diagnóstico. A ministra falou, inclusive, que está preocupada com a mãe dela, de 84 anos, que convive com ela, e começou a tossir. O teste na idosa deve ser feito ainda hoje. Hoje, o Reino Unido está apurando com quem a ministra teve contato para tentar aí mapear o contágio e saber de onde ela pegou esse coronavírus. E a Turquia confirmou hoje o primeiro caso de Covid-19. O paciente, segundo o governo, está em isolamento domiciliar e em boas condições de saúde. Então, o mundo inteiro está preocupado com essa disseminação desse coronavírus, um novo coronavírus que foi descoberto em Wuhan, foi o epicentro lá na China, e começou desde o ano passado a se espalhar para o mundo inteiro. Muitas pessoas passaram pela China, foram para outros países da Europa, para os Estados Unidos, enfim, diversos países já têm casos de coronavírus. Tá certo?